Item de número 3, processo 48.500.0026.90.2017.83, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Electroeletricidade Serviço S.A. a vigorar a partir de 27 de agosto de 2017. O relator, diretor Reviv Barros dos Santos, informe para o item a um pedido de sustentação oral. A Electro é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 2,5 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual de 5,3 bilhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Electro foram, em média, reajustadas em menos de 13,40%, conforme consta na resolução 2.125. A SGT, pela nota técnica 246, emitida em 16 de agosto de 2017, consolidou o cálculo reajuste de 2017 da Electro. E no dia 16 de agosto de 2017, a SGT encaminhou a correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores, as planilhas finais do cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 2017 de março de 2015, que aprovou a revisão de submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Thiago Ubigi, representante da Electro, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer pela oportunidade de podermos colocar os nossos pontos aqui, nesse processo tão importante para a empresa, que é o reajuste tarifário de 2017. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o reconhecimento das alterações de must dentro do processo tarifário da Electro em 2017. Então, todas as vezes que existe uma alteração do must contratado pela empresa ou uma contratação de must novo, existe um processo que começa por uma solicitação da empresa ONS, que depende de uma aprovação do ONS, uma aplicação, quando a empresa, de fato, começa a pagar por esse valor novo de must. E, por uma questão operacional, existe um tempo entre a aplicação desse must novo e a assinatura do cust, que é o contrato desse novo must contratado. O que acontece é que, no processo tarifário, a ANEL tem reconhecido apenas os novos valores de must contratados a partir da data de assinatura do cust, o que faz com que tenha uma divergência entre o que realmente foi desembolsado pela companhia e o que é reconhecido dentro do processo tarifário. Então, o nosso pedido é para que os must contratados sejam realmente considerados tanto para efeito do cálculo tarifário, quanto para efeito da composição da CVA, integralmente desde o momento de aplicação dessa variação. O segundo ponto que eu trago para vocês diz respeito aos componentes financeiros. Então, no processo de reajuste tarifário, os componentes financeiros da distribuidora são calculados e eles são ajustados em função do mercado da TUSD da distribuidora. O que aconteceu no caso da Electro é que o nosso mercado TUSD teve um crescimento nesse período de 2,6%, enquanto que o mercado da TE teve uma redução de 10%. Como a maior parte dos componentes financeiros é aplicado em cima da TE, eu tenho um ajuste desses componentes em função da TUSD para uma aplicação na TE. Então, acaba havendo uma diferença no valor a ser recebido pela empresa dos componentes financeiros. Outro ponto que eu trago para vocês é com relação à micro e mini geração distribuída. É de conhecimento dos senhores que esse mercado, o número de instalações de geração distribuída tem aumentado bastante. No caso da Electro, a gente já conta com quase 500 unidades de geração distribuída e que isso tem um impacto nas receitas da distribuidora. O primeiro ponto que a gente traz é que haja realmente um reconhecimento dessa diferença como componente financeiro. Mas eu até aproveito a oportunidade para falar mais do que isso e dizer que nós, a Electro, entende que a distribuidora deve ser parceira nesse processo de difusão e expansão da geração distribuída. E que nós reconhecemos que a distribuidora tem um papel como gestora, no futuro nós vemos isso, como gestora dos recursos distribuídos que nós teríamos dentro da nossa rede de distribuição. Então, é preciso que a gente dê um sinal para as distribuidoras de que esse crescimento da geração distribuída não vai trazer impactos para ela para que ela possa realmente ser uma apoiadora de fato e atuar dentro desse mercado. Então, a gente reforça a importância da aplicação da tarifa binômia o quanto antes, principalmente para os clientes que têm a geração distribuída. E, por fim, o último ponto é com relação aos componentes financeiros para os acordos bilaterais que foram feitos pela distribuidora. É a primeira vez que a gente tem a apuração desses componentes dentro de um processo tarifário e, por isso, a gente encontrou algumas divergências. No caso aqui, a divergência se encontra dentro do preço dos CCARs. A data do preço que foi considerado pela agência, no caso aqui, são três acordos bilaterais, um com a CoLíder, outro com a Aliança e outro com a Cristalândia. Foram considerados aqui datas de junho, junho e janeiro para o preço do CCAR, quando a Electro entende que o correto para se aplicar seria julho, julho e junho, diferente do que a agência entendeu. O grande ponto aqui para a gente é que é necessário que haja uma previsibilidade de qual é o valor real que vai ser aplicado nesse financeiro desses acordos bilaterais para que a empresa possa tomar realmente a melhor decisão nesses casos. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 2 a 10, que tratam de reajustes e revisão tarifária, opinando em todos eles pela legalidade das minutas de resoluções homologatórias. Obrigado. O reajuste tarifário da Electro conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10,4%, sendo de 10,27% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 10,47% para os consumidores conectados em baixa tensão. Portanto, na tabela 1 nós temos aqui os valores referentes à alta tensão e baixa tensão. Esse efeito de 10,40% decorre, primeiro, do reajuste dos itens da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 4,82%. Segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação dos 12 meses subsequentes, levando a um aumento de 0,89% do atual reajuste e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo reajuste tarifário de 2016, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação tarifária de 4,68%. Então, no gráfico 1, nós temos os principais componentes que levaram a esse efeito médio. Primeiro, nós temos uma variação negativa de 3,10% para encargos setoriais, uma variação positiva de custo de transmissão da ordem de 9,11%, custo de aquisição de energia negativo de 0,10%, distribuição menos 1,08%, componentes financeiros 0,89% e o efeito da retirada 4,68% que levaram a um valor ponderado de 10,4%, que é o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Na tabela 2, nós temos os principais itens que conduziram a esse efeito médio. Inicialmente, nós verificamos que na parcela A, que consiste em encargos, transmissão e energia, teve uma variação positiva de 8,04%, e isso corresponde a 5,9% do reajuste. Os encargos setoriais, uma variação negativa de menos 13,10%, que leva a um impacto de menos 3,10% no reajuste. O custo de transmissão, e aí, por conta das indenizações, levou a 140,9%, que levou a 9,11% do impacto no reajuste. O custo de aquisição de energia, incluindo o PROINFA, e 0,24% negativo, com impacto 0,10%. A parcela B, uma variação negativa de menos 4,08%, com impacto no IRT de menos 1,08%. Tudo isso levou a um IRT de 4,82%. Quando analisamos os componentes financeiros, 0,89% do efeito componente financeiro no processo atual, e com o efeito da retirada, 4,68%. Isso levou ao valor já citado, o valor efeito médio de 10,4%. A parcela A, ela representa 75,7% do custo da concessionária. Esse incremento de custo representou 5,9% da compulsão do índice de reajuste tarifário. O total dos encargos setoriais reduziu em menos 13,10%, isso quando compara com o processo tarifário anterior. Isso corresponde a um efeito tarifário de menos 3,10%. É importante destacar que a redução do orçamento da CDE-Uso, decorrente da aprovação das contas anuais da CDE para o ano 2017, contribuiu para um efeito médio de menos 2,54%. E a redução dos encargos do serviço sistema e de energia de reserva, correspondendo a uma avaliação do efeito médio de menos 0,86%. O valor dos custos da transmissão teve uma avaliação positiva e considerável, de 140,9%, em comparação com os valores referentes ao processo anterior, correspondendo a um efeito médio de 9,11% no reajuste. Esse efeito positivo é resultado do aumento da TURG-TRB, TURG-TRB de fronteira, que ocorreu em julho de 2017. O custo da compra da energia sofreu uma variação negativa de 0,24%, contribuindo com 0,10% para o processo atual. No gráfico 2, nós temos o efeito por modalidade de aquisição de energia, portanto, tem uma visão de forma gráfica de todos os contratos da energia, que, por sua vez, isso leva a uma variação, eu diria, uma variação negativa, ponderada, do valor total da energia, onde nós colocamos todos os contratos, o mix de contratação da Eletro. O custo da parcela B representa 24,30% dos custos da concessionária, seu incremento correspondeu a menos 1,08% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A parcela B foi autorizada, considerando a variação acumulada entre agosto de 2016 e julho de 2017, o GPM no período de menos 1,66%, subtraído do fator X de 2,42%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes P e D, definidos na última revisão tarifada da Eletro, que corresponde a 1,28% e 1,38%, respectivamente. O componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi calculado conforme a metodologia definida no PRORET, e correspondeu a 0, menos 0,24%. O gráfico 13,4% apresenta a participação de cada segmento no custo da composição. Nós vamos direto ao gráfico 4, que é a composição com tributos, e nessa composição com tributos, nós temos que o custo da energia representou 32,4%, custo da transmissão 11,7%, o custo da atribuição 19,1%, encargos setoriais 15,5%, tributos 21,3%. Portanto, quando consideramos encargos mais tributos, isso já varia a 36,8%, mais do que um terço do valor da conta da energia. Com relação aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, destaca-se a previsão do risco hidrológico, que contribuiu para o efeito médio em 3,43%, a cerca de processamento, e encargos setoriais com efeito negativo de 5,36%. A receita proveniente da aplicação dos acionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e do repasse da conta bandeira do operador contribuiu para que a tarifa da Electro não sofresse aumento adicional médio de 2,08%. A tabela 3 apresenta a configuração dos valores dos componentes financeiros. Então, tem todos os itens que compõem os componentes financeiros, que dão um valor, uma variação total final de 0,89%. No gráfico 5, nós temos aquele gráfico clássico, onde faz uma comparação com a variação do GPM e IPCA, e também a tarifa da concessionária B1, e no caso específico, nós estamos no período de 2007 a 2017, percebemos que o patamar de variação se mantém abaixo entre 2010 a 2014, e 14, portanto, a partir de 2014, ele supera os valores da correção do GPM e IPCA, portanto, a partir de 2016, ele volta a um patamar mais abaixo, de tal sorte que hoje nós temos um valor absoluto para o consumidor da tarifa B1 residencial de R$ 487,94,00 por agosto de hora, enquanto que nós compararmos com o GPM e IPCA, estariam no patamar de R$ 540,63 e R$ 543,23,00, respectivamente. Com relação à CDE, o valor que está sendo estabelecido para repasse no período de agosto de 2017 a julho de 2018, pela CCA Eletro, será de R$ 27.988.572,77. Por fim, cabe análise quanto aos pleitos apresentados pela Eletro, mediante a carta CTR 085, conforme segue. A correção do valor dos custos operacionais regulatórios da revisão tarifária de 2015, exaurido o prazo para recorrer dos resultados homologados para os processos tarifários de 2015 e 2016, implicando em preclusão administrativa temporal. Também a cobertura tarifária para cobrir a expectativa do aumento de CDE em 2017 e para cobrir os efeitos decorrentes da descotização, no caso da consulta pública 33 de 2017, do Ministério de Minas e Energia, não cabe a concessão da cobertura tarifária com base em mera expectativa dos resultados da análise do orçamento da CDE e da consulta pública 333 do Ministério de Minas e Energia, ainda não encerrada. E também um pleito referente ao tratamento de sobrecontratação involuntária de 2016, tratamento considerado neste processo conforme o submodo 4.3. Além do adiamento da aplicação da tarifa branca, conforme o pleito da Abrade, e no caso negado que a ANEL reveja o horário de aplicação do posto intermediário para os clientes da Eletro, pleito da Abrade ainda em análise pela agência e o pedido alternativo não está previsto no PRORETE nem na resolução 414. Portanto, não cabível assim ser tratado em processo e ajuste tarifário. Finalmente, o recálculo e divulgação das tarifas ajustadas, com efeito de novas liminares, exemplo da liminal obtida pela FIESP, seja concatenadas com o processo tarifário ordinário da Eletro, o cumprimento das liminares ocorre de acordo com os parâmetros e prazos estabelecidos pela Justiça e, de acordo com a operacionalização já estabelecida pela Agência Vida e Espaço Anel 1576, cuja metodologia foi discutida em audiência pública 57 de 2015. Quanto aos efeitos potenciais da limina da FIESP, a agência aguarda a manifestação das justiças para o seu cumprimento. E, finalmente, o pedido de reconhecimento financeiro de R$ 1540.680,78, para compensar a redução da receita ao nível do aumento da micro e minigeração distribuída, que não há previsão regulamentar para a consideração desse tipo de repasse às tarifas, seja na resolução 482 ou no submódulo 4.4 do PRORETE. Portanto, eu gostaria de fazer algumas observações com relação à sustentação oral. Essa argumentação ou esses itens foram levados pelos representantes da empresa em uma reunião que nós fizemos na semana passada, juntamente com a SGT. E foi importante. Alguns questionamentos não têm nenhum impacto aqui no processo de reajustar e faro, mas merecem uma avaliação e uma consequência da proposta apresentada pela Eletro. Primeiro, com relação à assinatura do MUST. Realmente, os agentes têm razão, uma vez que em outubro são declarados a necessidade de alteração do MUST do ano seguinte. Esses valores são aprovados pelo ONS, mas, via de regra, essa assinatura do contrato se dá a partir de março, abril, no caso específico da Eletro. Portanto, como a ANEL considera no processo o valor efetivamente, os valores efetivamente via assinatura do contrato, consequentemente, até janeiro, e o valor e a data da assinatura do custe, isso representa uma diferença e tem razão a gente. Isso cabe, nós temos determinação, nós temos regulamento específico sobre isso, aí cabe uma avaliação conjunta da agência junto com a ANS, no sentido de que, na nossa avaliação, é importante conhecer as razões que está levando a ANS a isso aí, mas, na nossa avaliação, não se justifica uma vez, aprovado em novembro, declarado em outubro, aprovado em novembro, isso não possa, efetivamente, ser assinado até janeiro, ou, se quer, ou, quiçá, até no ano em curso, para que, no ano seguinte, isso possa prevalecer, mediante a consideração da ANEL. Com relação aos acordos bilaterais, nós tivemos a oportunidade de analisar o caso específico dos acordos efetivados pelo Eletro e, na avaliação da área, o impacto que se daria no enquadro pouco representativo. Portanto, não ensejaria a mudança do processo em curso. E um outro aspecto que eu destaco como uma postura proativa, eu acho que na visão mais avançada da Eletro, é com relação à microgeração. Enquanto que determinadas concessionárias reagem à microgeração, pelo que foi apresentado pelos representantes da Eletro, ela se posiciona em uma visão, assim, muito mais proativa, no sentido de participar do processo, participar do negócio. Portanto, eu acho que é uma iniciativa importante e que, na nossa avaliação, servirá de um exemplo positivo para as demais concessionárias assumirem uma postura nesse sentido. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.02690-2017-8.3, eu volto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletro. A vigorar a partir de 27 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,4%, sendo 10,27% para os consumidores em alta tensão e 10,47% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, todos os de as tarifas de energia elétrica até aplicadas aos consumidores do usuário da Eletro. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como os NIT, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual de encargo de sistema e encargo de energia de reserva. Homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a Eletro, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Reiv, só em relação a essa questão dos contratos bilaterais, eu entendo aqui, por caso concreto, a análise feita pela relatoria, mas em sustentação oral, o representante da Eletro, o Thiago, ele manifestou também o interesse em conhecer uma regra ex-ante, inclusive para outros casos eventuais que eles possam ter interesse em repactuar. Aí, nesse sentido, me parece que tem algumas premissas que foram usadas pela SGT e outras que talvez fossem usadas pela Praia Eletro. Então, só recomendar que a SGT oportunamente analise a forma de definir esses valores, apresente à diretoria para a gente poder aprovar um ofício circular. Aí, orienta qual é a nossa forma de interpretar, de maneira que as distribuidoras saibam qual é o valor a ser considerado, mesmo que sejam pequenos, porque o índice de inflação que indexa esses contratos está abaixo esse ano, mas, eventualmente, isso pode ser significativo no futuro. Ok. Eu acho que é procedente aí. Eu também queria, talvez, na linha da sua preocupação do que foi o objeto da sustentação, e não é propriamente novidade esse assunto a gente tratar, que é a questão do MUST. Eu queria ver como enderecer esse assunto para resolvê-lo, porque fica aqui o incômodo, mas, assim, eu sei qual é a área que, Daniel, que poderia fazer essa interlocução com o INES, porque eu acho que tem que ajustar a cronologia desde a declaração, passando pela análise e, finalmente, pela assinatura do contrato, de sorte a concatenar o que não pode é ter, de fato, uma contratação feita lá, sei lá, formalmente assinado o contrato lá em abril de um determinado ano, aí está valendo, do seu ponto de vista prático, a partir de janeiro, mas tarifariamento só vale a partir da assinatura. Esse negócio não está legal. Então, quem... Davi, por favor. Eu acho que é a SRT, não é? A SRT é quem define. Pela informação que eu tenho, nós temos já regulamentos, está tudo muito definido, o que falta é, efetivamente, o cumprimento pelo INES. Eu até, conforme aquela nossa avaliação, nós já cadastramos, eu pedi ao gabinete para cadastrar na próxima reunião do INES, e esse assunto a gente vem a discutir. Um comentário. O que a Electro está reclamando não é aquela contratação anual do MUST, aquela que declara em outubro e com vigência a partir de janeiro. São contratações individuais, revisões de valores de MUST, que ocorrem ao longo do ano, porque, eventualmente, a empresa precisa contratar um pouco a mais de montante de uso de transmissão. Então, ela faz uma declaração para o INES com três meses de antecedência, e também essa individual, ela está sendo assinada com atraso. Aquela contratação anual, a partir do processo da COSERN, a gente já tem levado em consideração o pleito da empresa. Não tem mais esse problema, porque a gente está fazendo um tratamento provisório para esse caso, porque abrimos um processo para apurar a razão da demora do INES em assinar isso com tamanho atraso. Mas não é só esse anual, todos os pedidos de alteração de MUST, eles são feitos com a demora, e aí a assinatura do contrato ocorre depois da data de vigência. Bem, mas de qualquer sorte, o Reiv lembrou, então, que nós já, em uma reunião periódica, fazemos com a instituição INES, já incluímos esse tema para discutir, sem prejuízo, evidentemente, das áreas interagirem. Pelo que eu entendi, isso está disciplinado. É uma questão de observar a disciplina. Tem que observar. Agora, você está dizendo que já foi, em grande medida, mitigado, porque tem um tratamento tarifário que está neutralizando esse efeito. É o da contratação anual, aquela que está disciplinada pela resolução... Mas esse ajuste que é feito ao longo do ano, está tendo o mesmo problema. Está tendo o mesmo problema. Mas só um ponto a mais, em relação ao que o Tiago estava sugerindo para a SGT, porque a norma que prevê a celebração de acordo bilateral para redução de montante lá com os geradores, entre geradora e distribuidora, é a resolução 711. Então, quem faz a aprovação desses contratos, desses acordos, é a SRM. Então, a SRM é que deveria estabelecer essas datas aí. Até porque a SRM não está aqui, parece ser mais justo colocar para ele. Não, brincadeira. Claro que está correto. Então, fica endereçada a demanda para a SRM. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Electro, a vigorar a partir de 27 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 10,40%, sendo de 10,27% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,47% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso, sistema de distribuição e de energia aplicada aos consumidores e usuários da Electro, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DITS de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Electro, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.